Gente, é o Cauã, ele fez ensino médio comigo. Eu vou ali fazer uma social, já volto rapidinho, tá? Martinha armou um plano pra fazer ciúmes a Felipe. Ah, Felipe, jura que você não tá nem com um pouquinho de ciúme. Mas acabou se dando mal. Esse ridículo me agarrou a força. Você é louco, cara? Você não respeita a mulher, não? Foi tua namorada que me chamou pra fazer ciúmes em você. O quê? O que você tá falando? Segunda, malhação, toda forma de amar. Tchau, tchau.